Olá, meus irmãos, sou o Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda, bacharel em Ciências da Religião. Essa é a coluna Umbanda aqui no canal Consciência Próspera e o assunto é Nanã. Nanã Buruque, Nanã quer dizer vozinha Buruque da morte ruim. Buru, ruim e ku, morte. Buru-ku, era o nome original de Nanã Buruque. Então, é aquela que lhe protege de uma morte ruim, não é aquela que traz a morte ruim. Nanã Buruque é a senhora da terra também, ela faz par com o Obaluaê no Campo Santo, no cemitério. Seu ponto de força é também o Campo Santo e também os lagos, as lagoas, as águas paradas, os rios muito largos, de água lenta. Nanã é a senhora do barro, da lama. E para muitos Nanã, pelo fato de ser uma velha senhora, de ser uma mãe orixá anciã, de ser uma vozinha, Nanã também é considerada uma das primeiras orixás da criação por trazer e carregar esse mistério anciã. Então, é muito curioso. Para quem se interessa pela cultura da deusa, ou para quem se interessa pela cultura celta, ou para quem se interessa pelo sagrado feminino em geral, ou pelas divindades femininas, geralmente se fala muito na virgem ou na donzela, na matrona, na mãe, e na avó, a velha senhora da sabedoria. Em diversas culturas há uma divindade avó, uma divindade mais velha. E aqui para nós, essa avózinha, essa divindade mais velha, essa anciã, essa senhora da sabedoria é Nanã Buroquê. Então, ela é a velha senhora, que nos lembra o arquétipo da preta velha. Então, ela traz a paciência, a sabedoria, ela é a senhora das águas paradas, da tranquilidade. Ela é a senhora que decanta, que traz tudo ao fundo, que lida com a nossa inconsciência, que lida com essa ancestralidade. Nanã Buroquê. Tem um pontinho de Nanã. Pode cantar. Em negra da costa, o que traz em seu balaio pra vender? Ela traz acarajé com azeite de dendê. Ela traz acarajé com azeite de dendê. Quem Nanã Uê, quem Nanã Uá, quem Nanã Uê, é Nanã de Buroquê. Saluba, Nanã. Axé, meus irmãos. Saravá. Nanã em mim, saúda Nanã em você.